Coisa mais feia, sair batendo assim no vizinho. Isso não se faz? Será que é isso que você chama de competitividade? Tentar aniquilar um colega de negócio só porque ele está próximo a você? Um dos segredos do sucesso nos negócios é justo o contrário. É ser o melhor sem precisar bater nos outros. Antes de tudo, é preciso saber quem é o seu verdadeiro concorrente. Quais são os concorrentes de um piloto de Fórmula 1? Os outros pilotos ou o cronômetro? Se você vende livros, o seu concorrente é a livraria da esquina ou a internet? E se você vende tênis de grife, o seu competidor é o camelô lá do centro? Ou as lojas dos shoppings de Miami e Orlando? E se você vende um produto que não é lá muito bom, então você não tem concorrentes. Você tem inimigos, os próprios clientes. Quem poderia derrotar a seleção dos melhores jogadores do mundo a não ser ela mesma? A maior adversária de uma empresa é ela mesma. Os concorrentes, os teus pares, mais ajudam do que atrapalham. São eles que forçam você a inovar e a crescer. Eu conheço e você também pessoas que trazem de suas viagens ao exterior tempero, biscoito, lápis, papel em quantidade suficiente para dois anos de consumo. Concorrendo com quem? Concorrendo com a quitanda, com a padaria, com a papelaria do próprio bairro onde eles moram. Numa economia mundializada, os concorrentes são do mundo inteiro. Numa economia baseada na inovação, os concorrentes são inusitados. Telecomunicações concorrem com passagem aérea. Televisão concorre com o varejo. Computadores concorrem com os despachantes. E por fim, numa economia onde o cliente é o rei, os concorrentes são eles mesmos. Os clientes, apaixonados ou rancorosos. Que assim podem destruir a imagem de uma empresa. Mais do que nunca é preciso associativismo, cooperativismo, ou gestão compartilhada daqueles que antes eram inimigos dos negócios. E que agora precisam unir-se para competir com o mundo todo. Portanto, antes de colocar a culpa no Ricardão, se pergunte, será que eu dou a ela todos os dias, todos os motivos, para que ela seja uma eterna apaixonada por mim? Não? Então a culpa não é do Ricardão. Tchau.